Você se foi e eu chamei Eu sou o país daquela Aquela que nos cansou Não te quero mais, não já me senti Não te quero mais, não já me senti Não te quero mais, não já me chorar Tudo que eu sou tido, tudo que eu tô com medo Eu sou assim, eu não me senti Não te quero mais Eu sou assim, eu sou também Eu sou assim, eu não me senti Não te quero mais Se pudim procurar Mas foi iludido Pudim procurar Hoje ele se apareceu Manda pra mim Hoje em dia eu vou aguardar Você se foi, você se foi E eu chorei Não sei mais, não sei é dolar Aquela que me despeçou Não te quero mais, não vai te insistir Não te quero mais, não vai te apaixonar Tudo que eu senti, tudo que eu tomei Eu chorei demais Não te quero mais Não te quero mais Não vai te insistir Já te insistir Não te quero mais 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 Tchau, tchau.